Só não dá porque ele bate em cima Eu pensei em fazer isso aí Meu Deus, ele bate em cima Quero ver tiroteio Agora, quer ver? 4 minutos Perícia Escorrendo Perícia Perícia Vai Vai Olha Olha a invasão Eita porra Olha 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 o cara do infeliz Achei a roupa Achei a roupa Eita porra Achei a roupa Achei a roupa Achei a roupa